Nós trouxemos a temática relacionada à questão da legislação dos direitos humanos, na verdade, vai começar com a Ana Laura, tratando as questões relacionadas a direitos humanos, resgatando um pouco dessa questão da dignidade da pessoa humana, associando a pessoa com deficiência. Em seguida, nós vamos falar um pouco a respeito do Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei Brasileira de Inclusão, que a Rosângela vai abordar. Em seguida, também teremos a Marília falando da questão da mudança com relação à Previdência, que gera ainda muitas dúvidas, então existem questões bastante pertinentes que precisam ser esclarecidas com relação à pessoa com deficiência especificamente. E, por último, nós teremos a apresentação do Vitor falando um pouco da legislação municipal. Então, o que é que o município de Sorocaba tem de legislação com relação à pessoa com deficiência? Vocês trouxeram um pacote grande de temas aí, porque cada vez mais essas informações são fundamentais para a sociedade. Como é que a OAB se posiciona a preocupação da instituição com a pessoa com deficiência? Então, na verdade, a OAB, a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, na verdade, ela tem uma preocupação bastante ampla, pensando no advogado com deficiência, que muitas vezes tem aí algumas restrições de atuação ou algumas limitações de atuação por não ter todas as ferramentas necessárias, a tecnologia assistiva ou a acessibilidade de forma geral disponível para atuação. E também a preocupação com relação à sociedade, à comunidade, porque a OAB em si é uma instituição que tem essa preocupação social. E a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência também é bastante engajada nesse sentido de fornecer as orientações, fazer as parcerias para desenvolvimento do máximo possível de informação para que as pessoas e as famílias conheçam os seus direitos. E a Comissão dos Direitos da Pessoa